Olá para os detalhados do meu coração, tudo bom com vocês? Eu estou muito bem, espero que vocês estão bem Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre humectação Então vem comigo que eu te conto tudo depois da vinheta Antes de qualquer coisa, deixa aqui o seu lindão, maravilhoso, esplendoroso, especial e maravilhosíssimo like Vem aqui se você já está inscrito nesse canal Se você ainda não estiver inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve Você não pode perder esse canal maravilhoso, o único feito para você, né? E comenta aqui para mim sobre o assunto, suas dúvidas Fala aqui comigo que eu respondo todo mundo, não se preocupa Hoje a gente vai continuar aquela série que a gente estava fazendo já Sobre as coisas para o cabelo danificado As etapas do cronograma de um cabelo danificado E como eu fiz para recuperar meu cabelo depois da tintura O último vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês É o vídeo da hidratação, que eu ensinei uma receitinha caseira E hoje a gente vai fazer uma super humectação Uma humectação power Então fica nesse vídeo Espero que vocês gostem Vem comigo Oi! Aquele oi super animado Primeira coisa que a gente vai fazer É pegar esse ícone, o óleo de rícino O óleo de rícino, ele auxilia na circulação do couro sanguíneo No crescimento, também age como um reconstrutor E um hidratante para o couro cabeludo Então eu pego com uma pontinha dos dedos E eu vou passar fazendo massagem Por todo o meu couro cabeludo Tem que fazer bastante massagem, tá? Porque é isso que estimula a circulação sanguínea E ajuda o cabelo a crescer com mais força, mais resistência E crescer mais, né? Que é o que a gente sempre quer também E eu vou passando por todo o meu cabelo Depois disso, eu separo o cabelo Vou dividir para começar a aplicação dos olhos de fato Aí você faz a sua superação aí como você gosta Eu começo com o óleo de coco Tá nesse potinho, porque o outro pote é muito grande E aí eu coloco uma quantidade que dê para o meu cabelo E depois eu vou misturar com esse ícone da Rasquel Uma seiva nutritiva de Murumuru E aí eu coloco a quantidade essencial para o meu cabelo Você tem que dar uma olhada no tamanho do seu cabelo E gente, o mais importante é aquecer esse óleo É isso que vai fazer com que ele consiga penetrar o mais profundo do fio Eu aqueço bem e começo a aplicação do meio para as pontas Sempre enluvando bastante, tá? Porque é isso que vai fazer com que esse óleo penetre no teu fio Daí você vai fazendo, vai enluvando, fazendo, enluvando Se certifica que está distribuído bem em todos os fios A parte da frente sempre é mais ressecada Então eu coloco geralmente mais óleo na parte da frente Dou uma tensão maior Me certifico que eu vou bem assim nas pontas Onde estão mais ressecadas Porque a frente é onde pega mais sol E acaba ressecando mais o cabelo Depois é só você prender, colocar uma toquinha Ou como você se sinta mais confortável Eu durmo com ele assim Mas se o seu cabelo for mais fino Você pode fazer a umectação uma, duas horinhas antes da lavagem Então é isso, galera Essa é a super umectação Me conta aqui se você fez, se você curtiu Comenta aqui pra mim o que você achou Se você tem alguma dúvida sobre os produtos Não deixem de deixar o seu like, tá bom? E mandar pra todas as suas amigas Pra elas aprenderem essa receita babada Um beijão e até o próximo vídeo Um beijão e até o próximo vídeo